Oiê, liga sua louca! Voltei novamente aqui no Armarinhos Fernando, na região da 25 de Março, pra mostrar pra vocês uma coisa que vocês amam, que é a utilidades domésticas. Mas dessa vez eu vou mostrar novidades fofas, coloridas, que não tem como resistir. Tudo que vocês vão ver nesse vídeo é o que atrai aos olhos, tipo amarelo, laranja, tá vendo? Muita cor, muita fofura mesmo. Então deixa seu joinha, se inscreve aqui embaixo, compartilha com todo mundo. E agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Gente, vou começar mostrando pra vocês dessa marca, olha, a Rogarútil. Esse é um escorredor, no caso, minha mãe falou que adorou, que ela achou super diferentão, né mãe? Mas eu quero esse. Sério? Quero. Olha isso, e tem nesse verdinho meio turquesa, tem no vermelho também. O melhor de tudo é o preço, R$5,90, cara. Tá muito de graça. E aí aqui tem a imagem explicando, ó, você deixa meio que de lado na sua pia e ele fica apoiado. Olha só, gente, aqui tem também esse escorredor, que é tipo uma colher. Como assim? Olha isso. Pra escorrer feijão, pra escorrer legumes. Eu quero. É tipo, você preparou, entendeu? Já os legumes, aí você quer pegar sem a aguinha. Aí você vem aqui e usa essa colher escorredora. Eu achei o máximo, o melhor de tudo. Tá bom, já entendi, mãe. Ela tá querendo. Sério, ela falou pra mim que vai levar o kit completo, né mãe? O escorredor, a colher e quer a peneira também. Essa colher aqui, ó, tá saindo por R$2,80. Tá muito barato. E aí tem também o escorredor normal, comum, que a gente já conhece, de vários tons diferentes. E ele tá saindo por R$4,70. Gente, tem vários escorredores de tudo quanto é formato diferente. Esse, no caso, parece uma peneirona, tá vendo? Lindo aqui, dá pra vocês verem direitinho como ele é. Tem o formato. E aí você pode escorrer todas as suas coisinhas. Esse não tá com valor, mas eu acredito que seja super em conta, né? Porque eu já mostrei pra vocês que, tipo, esse, no caso, tá R$5,90. Então, imagina. Os preços dessa marca estão excelentes. É a Hogarute. Vocês já conhecem? Aí, dessa mesma marca, tem o cesto multiuso, que é como se fosse uma fronteira. Mas olha, mãe! Tá falando que dá pra pôr pão também. Eu adorei. Vamos levar tudo verde à água? Vamos. Eu amei esse daqui. Tá saindo R$6,90. Gente, olha só. E tem conjunto pra sobremesa também. Vem com cinco peças. É o maior e também quatro pequenininhos. Parece uma maçã grandona, tá vendo? E aí você pode fazer a sua salada de frutas e servir. Tá saindo por R$9,90. Gente, vou mostrar agora pra vocês. Encontramos essa Paramonte. E aí eles têm uma armita prática, tá vendo? São vários potinhos. Eles vêm com divisório. Vem, inclusive, com colher, mãe. Olha isso, que da hora. Já dá pra levar suas marmitinhas na rua. Tá saindo R$6,30. Ó, e vai combinar, inclusive, com as coisinhas que você quer levar dos escorredores, tá vendo? Porque tem o verde. Esse pequenininho tá R$6,30. Mas tem aqui embaixo também outras opções maiores que estão saindo por R$12,99, tá vendo? Gente, eu achei muito legal. Dá pra separar a salada do arroz, dos legumes. E esse, no caso, que é maior, vem, inclusive, com talher. O garfo e a faca mesmo. Eu amei. Cara, olha só isso. Eu adoro organizador assim, tudo coloridinho, sabe? E esse, no caso, tá falando que é uma linha retrô dessa marca Organiza, que eu não conhecia. Vem dois, né, mãe, no kit? Vem dois grandes, né? Dois grandes, enormes. Olha o tamanho da minha mão com o tamanho dele. Tá saindo por R$11,50. Se vocês conhecem essa marca, deixa aqui embaixo nos comentários. Tem azul, tem amarelo, tem laranja, tem verde, tem vermelho também. Eu achei o máximo, muito fofinho. Eu mostrei aqui uma parte, que é dessa marca Coza, tá vendo? É uma marca um pouquinho mais cara, tá? Parece ser mais resistente também, mas eu amei. E aí eu não vou resistir, eu vou mostrar pra vocês e vou falar os preços. Mas lembrando que é um tiquinho mais caro, ó. Ali em cima tem jarra de suco, tá vendo? Toda coloridinha, que tá saindo por R$16,90. Tem aqui também essa bandeja, que eu achei uma graça. Deixa eu ver o valor dela. Ai, meu Deus, tá aqui escondida. R$14,90. E olha como ela é. Tem verde, tem laranja e tem amarelo também. Achei lindo pra cozinha. Tem porta guardanapos aqui por R$11,90. Mesmo valor de tudo, será? Aí tem o verdinho, o laranja e o amarelo. Dá pra fazer combinações, né? Tem esse que eu acho que é pra parte da pia, sabe? Tá também por R$14,90. Aí você pode colocar a esponjinha aqui, o detergente. E aí tem o escorredor, olha. Tá pelo mesmo valor, R$14,90. Super bonitinhos, né? Lembrando que é uma marca um pouquinho mais cara, tá? Mas eu achei a qualidade também bem boa. Gente, da marca Delta útil, a gente encontrou, tipo, uma taçona, né, mãe? Nossa, eu achei super prático. Eu achei muito bonito. E aí tem esse azul clarinho, que foi a minha cor favorita. Tem verde, tem nude e branco também. Tá saindo por R$14... R$14,00 não. R$10,90. Nossa, o preço tá ótimo. Sabe o que dá pra colocar aí? Mousse de chocolate. Hum, salada de frutas. Doce. Doce, tudo que é gostosinho, a gente põe aqui, entendeu? E aí pra combinar, tinha que ter as tacinhas, né? Pra gente poder servir. Ai, peraí. Tá saindo por R$2,70 cada uma. Aí tem essa azul, tem rosinha. É rosinha. Meu, isso daqui com estúdio, mãe. Vamos levar. Vamos levar, combina muito. E aí tem o branco e o verdinho também. Aí aqui embaixo, olha, tudo combinando, né? Achei o máximo. Olha, mãe. Ele desce e ele sobe. Nossa, que da hora. Você sabe quanto tá esse? Acho que tá R$10,90 também. Aí é o porta-papel toalha. Gente, achei o máximo. Tudo combinandinho. Muito minha cara, muito fofo. É da mesma marca, né? É porta-sal, olha. Tá saindo por R$4,30. E aí aqui tem pra você pendurar na sua cozinha, tá vendo? Tem o rosa flamingo, tem o verdinho, o branco. E o preço tá sensacional, né? Gente, a Delta tá arrasando, né? Eu adorei esse gelinho rosa. Eu adorei também. Quer dizer, o gelo não sai rosa, você sabe, né? Sim. É só realmente a forma. Pode comprar a unidade que tá por R$2,20. Ou então o triozinho dele que tá saindo por R$6,50. Sai quase que no mesmo, é R$0,10 de diferença só. Olha, mas tem o verde também. Tem o verde que você pirou no verde, né? Eu pirei no rosa e você no verde. Não levar um de cada. Olha isso, até porta-frios tem aqui, gente. Vem com três gavetas, tá vendo? Tá saindo por R$11,50. Aí tem o rosa flamingo e o azul, que minha mãe gostou também. Tem açucareiro, que vem junto com os acessórios e tudo mais, que tá saindo por R$7,90. Olha o preço. E parece uma cestinha, né? Eu amei o rosinha, muito fofo. E aqui dá pra vocês entenderem como ele é, tá vendo? Vem com as repartições. E deixa eu ver o que mais. Tem aqui, é porta-manteiga, né? Mantegueira. Tá saindo por R$5,90. É da mesma linha também. Ai, esse rosa flamingo não dá, mãe. Eu quero tudo rovinho. Olha isso. Se vocês olharem assim, sem eu falar, não dá pra saber o que é. Ou dá, né? Será que sou eu? Deve ser eu que não entendo nada mesmo. Mas, ó, tá vendo que tem o formato pra você colocar leite, suco. E aí tem o segurador, achei o máximo. Tá saindo por R$2,99. E tem o rosa flamingo. Tem a cor da minha mãe também. Esse é tipo um verde Tiffany, mãe? É. É um verde Tiffany, né? Tem branco e aí tem esse ostro que o moço falou que é pra colocar o saquinho, sabe? Tipo de iogurte. Meu, que legal! A gente precisa de um desse em casa. Pra desastrada de plantão, R$2,20. Mas é muito legal também, né? Tá vendo que vem com dois buracos? Esse daqui pra colocar esponja e esse outro pra colocar... Como que chama? Detergente. Detergente. Pessoa, deu branco. R$1,99. Nossa, o preço tá muito bom. Eu gostei do lado branco porque você não sabe como cuidar de uma casa, né? Mãe, eu cuido sim, eu lavo louça. Mas é que eu esqueci o nome do negócio. Agora eu já lembrei. Olha, dessa marca aqui, Giotto. Gente, será que as marcas se combinaram pra fazer tudo parecidinho? Porque eu achei o máximo. Imagina? Pra fazer tudo colorido? É, tudo colorido. É, tudo colorido, né? Bonito. Ah, eu gosto. Esse daqui é um porta-talher. E aí você deixa tudo separadinho depois de lavar e tal. Tá saindo por R$6,50 dessa marca. E tem aqui, ó, o porta guardanapo de papel também. Que eu achei ele bem legal, que tem o acrílico transparente. Tá saindo por R$3,99. E aí tem o verdinho da minha mãe. Só não tem meu rosa flamingo, mãe. Que loucura! Olha, dessa mesma marca Giotto. É um porta-papel-toalha aqui, ó, mãe. A parte do papel-toalha, tá vendo? Porque você pendura. Aí em cima é o porta-condimentos. E tem de várias cores. Tá saindo por R$10,99. Olha que da hora. Encontramos aqui uma cesta que tá com esses kits de pia. É da marca Heloplast. E tá saindo por R$5,90, gente. Achei muito barato. Ah, e olha! É o mesmo que eu tinha mostrado agora, ó. Que você coloca o detergente, a esponja. E ainda vem com essa parte pra colocar os talheres, né? E mais esse negócio que é pra tirar a água da pia. R$5,90, gente. Que preço é esse? Bi, esse negócio pra tirar a água da pia se chama Rodinho, tá? Muito obrigada, Rodinho. Para, para, para. Você tá me acompanhando também no meu Instagram. É arroba Gabilea, o blog. Lá eu tô sempre mostrando as novidades em primeira mão. Tô contando com vocês até porque pras mais engajadas tem sorteio de interação. Então você tá esperando o quê? Corre curtir tudo que eu tô de olho, tá? E aproveita e já deixa seu joinha aqui no vídeo. E também deixa um comentário do amor que eu tô dando joinha, tá bom? E é isso. Bora lá pro vídeo. Olha, gente, essa é uma parte de festa que eu já mostrei inclusive no canal pra vocês em outro vídeo detalhado. Então eu vou deixar o link aqui em cima no box de informações, tá? E aí tem taça, que tá saindo por R$1,90, muito baratinha. Tem assim, amarela, tem branca, tem a rosa flamingo, que é a minha favorita sempre. E tem os pratinhos de festa, que meu Deus, olha esse que coloridão. Olha esse daqui. Nossa, esse azulzinho, verde, sei lá, tá muito maravilhoso. E olha o preço, R$0,70. R$0,70, como assim? Dá vontade de comprar só isso, né? Tem a omeleteira, tá vendo? São duas frigideiras, você fecha e aí você faz o seu omelete, joga de um lado pro outro, sem quebrar ele. Tá saindo por R$22,50 dessa marca aqui, ó, nacional. E aí ela é vermelhinha. E da nacional também tem essa hamburgueira, que tá saindo por R$17,99. Vem duas frigideirinhas. É mais ou menos no mesmo esquema da omeleteira, tá? Só que é menor. Tem aqui essa panela, que ela vem com a tampa, tá saindo R$23,99. Eu amei essa cor. Por que não viria pra tampa? O que não vem com a tampa é frigideira, né? É verdade. Mas tem essa frigideira com tampa aí, faz sentido. Não sei. Tá saindo R$18,90. Ó, gente, ela é pequenininha, é bem compacta. Ó, e aí tem a caçarola, que é o tamanho 20. Tá saindo R$27,90. Tem esse verdinho. E tem aqui também metalizado, que tá R$32,90. E aí pra baixo... Olha, mãe, é pra fazer pipoca, é pipoqueira. Que da hora. Tá vendo que aqui tem esse negócio que gira? Tá saindo por R$39,50. Amei, que é tudo colorido. Aí deixa a cozinha toda combinando. Até a leiteira é colorida, cara. Como assim? Mãe, por que não tem essas coisas em casa? Porque a gente usa o básico. Olha isso, tá saindo R$13,99 a leiteira. Quer dizer, tá falando que é um caneco. Aí esse daqui é o tamanho 16. E ó, do caneco também, tá vendo? Tem essa pink. Gente, tá lindo demais. Meu Deus, eu pirei. Tá saindo R$14,90 essa grandona. Mas tem outras opções de tamanhos. A média tá por R$12,50. E a pequena, deixa eu ver, por R$12,50 também. Elas são bem legais. E aí, além do pinkão, tem esse verde Tiffany bonito também. R$9,90 aí. Ó, aí vocês vão olhar essa forma e vão achar que ela não tem nada demais. Mas olha só isso, ela é toda colorida. Essa é o número 25 e tá saindo por R$11,90. E aqui pra baixo tem o número 30 também, que tá saindo por R$13,90. Meu, o preço tá bom, hein, mãe? Olha a cor. Olha a cor dela. Tem assim azulão e tem esse verde que é o Tiffany, que a gente adora, pira. Olha, gente, panela de pressão 4,5 litros também, grátis à concha da Fortaleza. Não conheço a marca, mas ela é toda colorida também. Tá saindo por R$82,90. Super bonita, olha. Prefiro assim do que assim, mas minha cara. Aí temos um paredão de morro, que é tudo vermelho, tudo colorido, tudo maravilhoso. Pirei. Aí esse pincel tá saindo por R$11,90. Tem a espátula também, que tá saindo por R$11,90. Que é de silicone, tá vendo? A concha, deixa eu ver, mesmo valor, R$11,90. São perfeitas. Aí tem aqui toda de silicone, espátula, R$19,90. Tem forma, ó, assadeira, decoração, que tá saindo por R$18,90 também, com R$6. Ali pra cima, forminha de silicone de gelo, que tá por R$13,50. Eu pirei. Essa é pra fazer pão. R$20,90. Eu adoro, gente. Tudo coloridinho assim, é muito fofo. Ai, olha o funil também. Tá saindo por R$8,90. Até furador de alho é colorido aqui, entendeu? Triturador. Ah, é, né? Triturador de alho é colorido. Tá bom, mas pelo menos eu entendo como funciona e você não sabia, vai. Pelo menos isso. Você coloca o alho aqui, vai girando e aí ele vai triturando. Tá saindo por R$1,99. Isso daqui é vida, que a gente não fica com a mão cheirando. Essa marca aqui se chama Wack. É tudo muito bonito, sério. E é pesado, né, mãe, o material? Segura essa colher pra você ver. É de metal. É de metal, né? Aí a colher, olha, de sorvete tá saindo por R$14,99. Olha essa lilás. Meu Deus, que perfeição. Tem aqui, ó, o espremedor. Nossa, olha que chique esse. Gostei desse. Tem o espremedor de alho também. Tem esponja de silicone toda colorida. Gente, eles simplesmente arrasaram. É tudo muito lindo. Da Amor, tem capeteira super colorida aqui também. De um litro, tá vendo? E tá falando que ela é a Nobile Pressão. Tá saindo por R$34,90. Tem a Rosinha Clara aqui. Mãe, sério, combina muito com o estúdio. Eu acho que é assim do destino, entendeu? De levar ela. Você já comprou uma. Mas não era dessa de apertar. Ela não tem pressão. Ela é só de colocar. A que eu comprei é essa daqui, ó. Que tá R$23,90 e também é da Amor. Só que ela cabe menos, né? Ela cabe 650 ml. Fratelli. Gente, da Fratelli tem esse limpador de micro-ondas. Que eu achei muito diferentão, tá vendo? Você coloca água com vinagre. Coloca dentro do micro-ondas e pronto, ó. Aí aqui tá explicando que na cabecinha dela, ó. Tá vendo que tem até o separador. Na cabecinha dela, ó. Vai sair e vai limpar o seu micro-ondas. E aí eu achei ela muito louca. Porque tem assim, com o cabelinho roxo. Tem com o cabelinho vermelho. A gente só não encontrou o preço. Mas eu acredito que deva ser baratinho. Que aqui tudo muito em conta. Ó, gente, da UZ também tem uma parte aqui, olha. Com copo, com tupperware, com um monte de coisa. De cozinha, tudo colorido. Então, ó. Por exemplo, esse canecão tá saindo por R$6,50. Eles chamam de cumbuca. Tem aqui, olha, também a caneca que tá por R$3,20. Tem pote, olha. A tupperware que tá saindo por R$4,50. Esse que é pequenininho. Mas tem o grandão que tá saindo por R$6,70. Meu, o preço tá sensacional, né? Olha aquele gigantesco, mãe. E olha o preço dele, R$11,50. E é tudo assim, ó. Nesse estilo, pra você levar combinando. Gente, aqui tem até pote de cerâmica todo colorido. Tem o verdinho e o azul. Tá saindo por R$8,50. Ele é de 500ml. E aí, aqui pra cima, tem essa opção que é decorada também. Pelo mesmo valor. R$8,50. Esses copos eu já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo, mas ele super se encaixa aqui também. Então, vou reforçar, tá? Tem aqui, ó, o conjunto de vidro que tá saindo por R$19,90. E ele vem com seis peças, tudo coloridinho. Tem essa outra opção, ó, que tá saindo por R$17,90. Aqui, ó, também tem assim que tá saindo por R$15,90. Sério, são várias opções e é tudo muito colorido e fofo. E então é isso. Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham gostado de conferir todas essas novidades fofas aqui no Armarinhos Fernanda. Deixa uma chuva de joinhas. Comenta aqui embaixo pra mim nos comentários qual foi seu item favorito. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau! Tchau! Tchau!